Salve galera, seja bem-vindo ao canal, para quem não me conhece sou Douglas FWM E hoje vocês vão fazer aquele creno de peitoral insano em casa Hoje quero ver a caixa não ficar gigante E antes de tudo, quem puder também se inscrever no canal, deixar aquele like Ajuda muito e fortalece muito a família E sem lembrar né, a parte mais importante, obrigado a todo mundo que faz parte do canal Nós estamos crescendo cada vez mais da família FWM É vocês que faz esse canal crescer mais e mais E sem mais delongas, bora fazer aquele creno Hoje vai ser só uma surpresa durante o treino, beleza? Entrei aqui, ok? A mulherada vai olhar e vai falar Nossa, Douglas, você vai treinar glúteo? Não, vai treinar peito mesmo Isso aqui é chamado de supino reto no chão, ok? Em inglês é beat press on the floor Trouxe, levanto o quadril e joguei o peso lá em cima Ajeitei Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Acabei Vou descer, ok? Então Deitei Joguei Bem simples Bom, Douglas Durante esse movimento Eu posso aumentar bem a carga? Pode? Pegue um peso que você sinta confortável durante o treino O objetivo maior é você treinar o peitoral realmente Ok? Agora vamos partir para a parte dois E se tiverem dúvida, comenta aí embaixo Que eu respondo E durante o próximo vídeo de peitoral Eu respondo também as perguntas Durante o vídeo Então Bora lá As pessoas chamam isso aqui de dumbbell Ok? Ou de halteres Vou colocar aqui Dá para acelerar Vou deixar a outra parte na parede O supino Deitado O objetivo dele é simular o próprio supino reto Então O intuito dele é em trabalhar o peitoral Só que a gente não vai ter aquela ampliação Do cotovelo junto ao ombro Abrindo mais o peitoral Porém Se você conseguir Fazer a elevação do peitoral Você consegue fazer o mesmo movimento De supino Também evitando de se machucar Durante o treino É um movimento muito seguro Muito tranquilo E já faça ele aí Quando eu tinha 5, 6 anos Nunca me lesionei Consigo fazer o treino com carga bem alta E sempre com segurança Beleza Agora Bora lá O Supino declinado com halteres Então fui aqui, deitei Levantei o peso Elevei o quadril lá em cima Como se fosse uma elevação pél Subam 1 2 3 4 5 6 Sempre que o coto vem encostar no chão Você sobe 9 10 11 12 13 14 15 Observa durante o movimento Que eu mantenho Que eu mantenho meu quadril lá em cima Eu elevo Não bato um peso no outro Quando eu faço esse movimento Eu acabo perdendo a ênfase do peitoral Então ele vê o quadril Subir 1 Peitoral 2 3 Beleza E agora a parte Super importante Para quem gosta de treinar em casa Assim que nem eu Adoro Eu não tenho todo esse peso Para fazer esses movimentos Nós temos a versão Também Que é super fantástica Que todo mundo conhece E dá muito resultado É a flexão de braço Caraca Mas dá para ter um peitoral rasgado De flexão de braço Você não sabe como Vou mostrar Uma variação Muito legal Esse é um movimento Combinado Ok Como é que eu vou fazer Duas bases 5 Para 10 Vou fazer Fechar a minha mão Perfeito Colocar No chão Quando eu chegar lá em cima Eu contraio o peitoral 1 2 3 4 5 Deu para observar Que eu fico de 1 a 2 segundos Agora eu vou fazer A troca do movimento Flexão 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 Dá para ver que dá um pump muito bom Olha os veias Já saindo Isso é uma jogada muito simples Pô Douglas Eu quero ver Quero fazer esse treino que você fez Ele vai estar na descrição Então olha lá embaixo Na descrição Que eu vou deixar o treino completo Esses vídeos são frações do que eu faço Justamente para vocês conseguirem pegar o conteúdo E conseguir treinar em casa Com segurança E com as dicas Mas o treino vai estar lá embaixo Vocês podem fazer da forma que eu faço Ou fazer da forma que vocês consigam também em casa E quem está curtindo Não se esquece de inscrever no canal Deixar aquele like Vocês não sabem o quanto isso ajuda Marca todo mundo Marca o cachorro Marca o gatinho Marca o vizinho Marca a vizinha Marca todo mundo Que gosta de treinar em casa E quem está procurando Vídeos bons Orientação legal Coisa simples e básica Que você pode treinar em casa Em qualquer lugar É o FWM Então quem puder compartilhar também Ajuda aí muito Vocês não sabem o quanto Família Só agradecer Como sempre o FWM Olha isso Isso Pesado como sempre Estoura